Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas diz porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o toca um criou no comportado Ficou tarado quando viu a dagui no mar Toda soltinha dentro de um vestido Um saco tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto duro vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não notar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordina e põe as coisas no lugar Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas diz porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o toca um criou no comportado Ficou tarado quando viu a dagui no mar Toda soltinha dentro de um vestido Um saco tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto duro vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não notar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordina e põe as coisas no lugar Tocando alto pra polícia não não vai Tocando alto pra polícia não vai